Galera, eu tô aqui com um novo jogo, jogo de terror. O nome dele é TheFearth. TheFearth. Ferrarth, é. Esse jogo, ó, nunca joguei, ele é a primeira vez. Vamos ver se ele é bom. Olha, espera aí. Galera, esse jogo, ó, parece bem bom, hein? Vamos ver, olha o disco desse. Olha a história. Deixa eu aumentar pra vocês ouvirem. Olha a história. E aí O jogo vai começar Nossa, se preocupar com a gravagem O jogo vai começar agora Agora, eu nunca joguei esse jogo Vamos ver como é que ele funciona Estou vendo nada Ainda é devagar assim mesmo Muito alto O que é que ele tem? Ai, se tu vira Eu tenho certeza que eu vou poder perder no começo É o primeiro negócio que eu estou jogando Não, não atrapalha o jogo não Agora bugou Para de bugar Opa, eu vou fazer então o telefone Só visualizar na mesa não Tá difícil Não estou acostumado a ver isso não Olha ali uma coisa O que será que ela captou Sua esposa? Não Estas procuram de tua nova esposa Não estou acostumada a ver Eu vou fazer isso não Eu acho que tu não encorreia Como é que fecha a porta? Ai, é difícil Fecha a porta Ou entra na outra Ah, não tem como abrir Fiz Olha o barulho Aumenta o volume Tem até computador aqui Que isso Olha ele ali Tá bem ali Eu acho que nesse dia tem como enforcar ela Estou roubinhando Ah não, sai do jogo de novo não, pelo amor de Deus Não, não me passa a raiva não O que é aquilo ali? Uma vela Pra onde eu tenho que ir? Isso aqui é uma porta? Ah não, vai ficar saindo do jogo toda hora mesmo Esse jogo, hein Esse jogo aqui Superou, hein Tem uma coisa Tem um brinquedo ali Tem um urso ali no chão Será que tem um urso quebrado? Um urso quebrado Não quer abrir Não quer abrir Não quer abrir Tem que ser Fechável Não Difícil de controlar, hein? Vou entrar aqui de novo Talvez é aqui De novo Para de sair do jogo Vai bugar de novo Será que tem alguma coisa aqui dentro E aqui será que tem Não tem nada não Ali mais outra Olha Se estás à procura delas Vá a cave O que é? Deixa eu alterar o comandos Não, não é esse daqui Esse aqui mesmo Não adquirir Difícil demais O que é aquele negócio lá? Será que é para eu ir lá? Eu vou tentar sair da casa Acho que é isso Bora, abre a porta Tem alguma coisa aqui Ah, aqui uma escada Até quem sim eu achei É para eu entrar aqui Até agora Até agora não sei o que aconteceu Ah, não sai não Não sai do jogo Não sai do jogo Eu acho que é outro Eu acho que eu passei Ah não, acho que eu fui para outro lugar Aí ó Eu subi para outro lugar Agora eu tenho que continuar caçando Estou no andar de cima Estou no andar de cima O que é isso? Ó, caiu Sozinho Será que ela está por aqui? Eu vou seguir reto Tô nem aí Nossa ali Eu vi ela ali Vou passar direto Tô nem aí Tem que virar a câmera primeiro E depois andar Olha lá Ó o carrinho de bebê andando sozinho Bora Eu acho que eu vou acabar Enfarcar ela Vai, vai, vai Ah não Não consegui Vamos lá Amor deu Minha mão Abriu Aqui está a chave Tenho que ir A casa Procura a minha filha serena Ah, aqui a chave Agora eu acho que eu tenho que sair daqui Pai O que é que é treino? Tem que procurar a filha dela Ó a cadeira se mexendo sozinha Quer dizer Brinquedo ali Tem que sair daqui E entrar naquela porta ali do lado Eu vou virar a câmera né Pra não ser pego de surpresa Ué, vai pra frente Continuando Entrei em outro lugar Vamos ver Deixa eu ver aí Olha, de novo atrapalhando Vamos lá Tô no porão Ué, mas eu não tinha pegado a chave Quero ver se acaba a luz dessa lanterna Nossa, lá O que? Pra onde você Pra onde que ela Não sei Deixar Tô nem aí Vou subir Eu tenho que passar por aqui mesmo Subiu Para, eu saí do jogo Agora bugou de novo Olha lá Eu tenho que pegar aquele tênis Ué, já peguei? Ah é, eu achava Ai, começou Agora eu vou entrar lá na outra porta Toda vez que eu encontrar com ela Eu tenho que Tentar me enforcar ela Olha lá Será que dá pra correr atrás dela? Ela atravessou a parede Também ela é fantasma Siga em frente O que que tá ali? Olha, mais uma Ah não Cadê? Estás com medo Não Ah, beleza Onde que tá o trem? Tenho que encontrar a minha filha E a Serena Olha lá A porta é ali Como é que eu vou chegar lá? Ah não Não trava não Ah, apertei o trem errado Aí Voltando Ah, cheguei na parede Como é que eu vou passar lá? Como é que eu vou chegar lá? Vou dar a volta Não Aqui tá fechado Não Então eu vou passar aqui Achei Como é que abre essa porta? Aí Tô em outro lugar agora Como é que tem tanto anúncio Assim Ó Tô lá fora Será que eu vou dirigir o carro? E agora? De novo Nossa Que diabos Que é que é que este Entendi Muita eu quero te ver Ué Acabou com o seguinte Olha lá Tem alguém vindo Mata Ih Não Tem que correr Ixi Agora eu tenho que fazer aqui Para onde é que ela vai Será que dá pra entrar no carro? Ah Ainda não O carro bateu Tem que ir pra lá Ah Olha lá Correndo Passei de novo O outro Outro Vamos ver Esse jogo até agora Tá sendo massa Nunca tinha jogado esse jogo Vem que lugar é esse? Eu tô nadando Parece Tô 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 dentro da água Vai demorar demais Pra chegar lá Chegou no chão O que que é aquilo? Vamos cargar aqui Continuar Vai ter que forcar ela Vai ter que forcar ela Ah não Ela me comiu Ela me matou Então falou galera Até a próxima Valeu Tchau 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 Obrigado.